É isso ai meu povo, eu errei por duas quadras o endereço da loja onde eu iria, daí desliguei a câmera e agora estamos retornando já, a gente vai retornar para o Alto da Glória, nós estamos no Gulang, como eu falei. E agora retornaremos para a região do Alto da Glória, vamos acessar agora a rua Augusto Extração, é importante a avenida aqui da região do Alto da 15, liga o centro de Curitiba, ao Tarumã, importante bairro aqui da cidade, esta é a rua Augusto Extração. Vamos aproveitar o banco aqui. É isso ai meu povo, a gente deu uma paradinha no banco, precisava parar no Itaú, agora já resolvemos nosso assunto e prosseguimos no sentido Alto da Glória. O Augusto Extração O Augusto Extração Então em seguida sempre é reto, que a gente chega ali lá. Então em seguida sempre é reto que a gente chega ali lá. E aí E aí E aí E aí E aí Abandonamos o Augusto Extração O Arrocha Pombo Lá está a placa indicativa A U Centro Cívico Um bom retiro e centro de município A U Centro Cívico Vamos lá. Vamos ver aonde a gente vai sair, eu nunca fiz esse caminho, em algum lugar por aí a gente vai chegar, eu acho que eu devo convergir para este lado aqui, acho eu. Que coisa é essa, que coisa é essa, sem nome. Roberto Coloni. O lugar é errado, vamos dar uma olhada. Não, só descer uma quadra ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pulso severo. Vemos no Centro Cívico, é isso? É o Centro Cívico, é o Centro Cívico, é o Museu do Olho totalmente errado. Totalmente fora de onde nós deveríamos ir. E o tiozinho que não anda, está comprando estacionamento. Estacionamento. Virar para cá. E cruzar a João Galberto. Vamos ver aqui, onde nós vamos. Ali. Beleza, ótimo, ótimo. Vamos a João Galberto, daí já está tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A fila está grande para quem vai fazer conversão à direita, que é o nosso objetivo. Vou girar à direita. A nossa frente é o estádio Conto Pereira, estádio do Curitiba, futebol clube. E o nosso objetivo era a igreja, o Santuário do Perpétuo Socorro, que fica ao lado desse estádio. Nós estamos a uma quadra do Santuário e até que eu não dei grandes erradas. A gente foi parar no Centro Cívico, que é o bairro que você já conhece aqui do canal, você já viu alguns passeios de carro na região. E o nosso objetivo era vir para cá e não precisava ter ido até lá. Foi um lapso. Como eu nunca fiz esse trajeto, a gente foi parar lá, mas o erro não foi tão grande. Vamos dar uma desviada aqui porque... Não é necessário a gente ficar nessa pilha aqui, já que a gente vai convergir para a esquerda na próxima. Olha aí o tamanho da fila, do nosso lado esquerdo estádio Conto Pereira, a nossa direita já, mais ali à frente o Santuário do Perpétuo Socorro, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde nós quartas-feiras, que é o caso de hoje, acontece uma novema de hora e hora, sendo que a primeira é seis horas da manhã e a última é onze horas da manhã. E agora a gente vai estacionar, encerramos o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do passeiozinho de carro aqui por Curitiba, região do Rolang, Alto da Quinze, Alto da Glória. E agora o estacionamento fechou aqui, estacionamento que eu costumava parar, fechou, vamos no outro aqui. E agora o estacionamento fechou aqui, espero que vocês tenham gostado do passeiozinho de carro aqui.